Os estudantes do ensino superior manifestam-se hoje em Lisboa, protestam contra os cortes no setor e o que consideram ser um ataque de governo ao ensino superior. A concentração dos estudantes está marcada para as duas e meia da tarde no Marquês de Pombal. Seguem depois em marcha lenta até à Assembleia da República.